Você já se sentiu excluído? Essas mulheres são mães. Mães que sentem na pele diariamente o preconceito e a falta de inclusão social com seus filhos. Quando eu saio a gente percebe olhares de pessoas achando diferente, né? Mas assim, na escola ele falou assim que uma coleguinha chamou ele de doido. Aí ele falou assim, meu filho, quando chegar ele te chamar de doido, fala assim, eu não sou doido. Falei assim, eu sou autista, me respeite. Falei assim para ele, porque ele fala tudo, né? Então ele até falou para a professora, a professora chamou atenção na escola. O pessoal falando que ele não é doido. Isso é diferente. Há muito preconceito, sim. Porque muitas vezes eles são muito criticados devido aos seus comportamentos, né? Dentro de, quando a gente vai, por exemplo, numa festa que eles pegam pirraça, quando são pequenos, por exemplo, e se jogam, as pessoas acham que é uma criança mal educada. Geralmente a gente é muito julgada por isso. É um filho que não tem educação, que o pai não ensina. E muitas vezes não é isso, né? Pelo menos que eu vivi muito isso. A questão de preconceito na escola também eu já sofri, porque, ah, não tem capacidade de aprender. Eu já ouvi de boca de colegas que, ah, por que você briga muito pelo seu filho? Porque eu acho que ele nunca vai aprender, vamos dizer assim, né? E não é bem assim. Quando uma criança autista é descoberto cedo, que ele está dentro do espectro, que ele é estimulado adequadamente, que tem profissionais capacitados, que estimule, e ela vai viver uma vida normal e saudável, como qualquer outra pessoa. Os desafios são grandes, principalmente dentro da sociedade, né? O preconceito é um deles, né? É a falta de informação para algumas pessoas, ou até mesmo muitas pessoas, porque o autismo mesmo sendo ainda muito falado, tendo muita informação, ainda é pouco vivido no meio da sociedade, né? A gente sempre busca meios para que a sociedade entenda que eles são... Ser diferente não é ser tão indiferente, né? Então, assim, eles são capazes de aprender, são capazes de conviver. Só precisa de um meio onde eles consigam interagir, né? No meio social. No caso, a educação, a saúde, ainda são desafios para várias mães como eu, né? O dia 2 de abril é um dia especial e muito importante. É o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi estabelecida pela ONU para acabar com o preconceito e ajudar na inclusão social dessas pessoas com o transtorno do espectro autista. E de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, existem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. E vale salientar que elas são muito inteligentes e com grandes habilidades. Sim, desenvolve. Todos os dois conseguiram ser alfabetizados, né? O Renan tem habilidades, por exemplo, com peças de montar. Ele é apaixonado por peças de montar. O Gabriel, ele aprendeu a ler. Ele é muito bom, ele tem um raciocínio muito bom, ele tem um raciocínio matemático lógico muito bom. Então, assim, sendo estimulados precocemente, eles desenvolvem... Se eles não tiverem nenhuma outra comorbidade, né? Porque algumas crianças demoram um pouquinho mais para aprender a desenvolver, porque eles não vêm só com autismo, mas eles vêm com alguma outra comorbidade, mas com estímulo adequado, com profissionais capacitados, eles desenvolvem sim. Eu adoro ler histórias, pesquisar coisas no celular da mãe, e o que eu não gosto, encher os litros. Eu falo tudo, tipo espanhol, lemota, e também português, e francês. E eu falo todas as línguas. Embora a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, garanta os direitos dessas pessoas, como vida digna, a integridade física e moral, segurança, lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e acesso à saúde, muitas mães se sentem desamparadas. Na verdade, eu ainda estou vivendo vários desafios, né? Por atendimentos, terapias ocupacionais, não está tendo, nem pelo SUS, só particular, e a gente não tem condições de pagar, por mais que eu trabalhe fora, mas eu sou a única provedora do meu lar. As terapias, ele está parado, não está fazendo nenhum tipo de terapia, porque o Cero que acompanhava fechou, devido a essa pandemia. E não tem nada, tá? Pela regulação, não aguardo, e pelo SUS, nós mães que não temos condições de pagar um plano, a gente sofre. E para finalizar, Samuel e Cristofe têm um recado para vocês. Oi, para o meu amigo, todos os meus amigos, Rafael, Gustavo, tudo, tudo, todos os amigos. Abraço, professor. Te amo, lindo. Eu sou muito inteligente. Eu sou autista. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto